Então galera, desde que estou aqui, vou passar uma variação para vocês, aí eu estou aqui, estou puxando o braço, estou conseguindo, estou aqui, ele sai muito forte. O que eu vou fazer? Vou botar meu mão no chão, vou sair ao quadril, e a minha canela vai estar aqui. O que eu vou fazer agora? Com a minha mão, que está aqui dentro, eu vou tirar e vou subir. Minha mão, eu vou aqui, atrapalhar a cabeça e puxo. Bateu. A outra variação, se não a gente está aqui, defendeu, eu não estou conseguindo. O que eu vou fazer? A minha mão esquerda, eu vou cair para o lado, vou botar meu joelho aqui, lá na porta da calça, vou entrar o pé, vou entrar com a minha esquerda, aqui dentro, está vendo? O que eu vou fazer? Agora eu vou esticando ele, e com a mão no palco da calça, vou pegar as costas. Uso.